Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou gestor da Botânica Mineral e estou aqui agora para convidar vocês para o Masterclass Curso Oficial Pós-Estética em São Paulo, nos dias 4 e 5 de abril. Tema, nutrição e prática ortomolecular. Esse curso de dois dias e quase 900 páginas de conhecimento vai levar você profissional a um outro nível. Você profissional que trabalha com métodos de emagrecimento, estrias, placidez, gordura localizada, celulite, facial também, vai levar você a um outro nível. Você vai abrir novos horizontes, novas janelas de conhecimento. Então quero te convidar para fazer a sua inscrição agora, são vagas limitadas. Aqui no Rodapé você vai verificar um 0800, você pode entrar em contato diretamente com a Organização da Estética em São Paulo. Eles estão lá para te atender e também um link para que você possa fazer a sua inscrição direto. Ele tem um desconto muito especial para vocês que participam da Estética em São Paulo. E novamente quero reforçar que esse curso para o profissional da área da Estética, ele é imperdível. Patrocinado pela Botânica Mineral, número 1 em resultados corporais do mundo e única, genuinamente, ortomolecular. Muito obrigado e eu aguardo vocês lá. Legenda Adriana Zanotto